Música 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 Exultai em Deus que é nosso auxílio 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 Aclamei a Deus nossa força Aplaudi ao Deus de Jacob Fazer ressoar a trombeta na lua nova E na lua cheia dia da nossa festa Exultai em Deus que é nosso auxílio Exultai em Deus que é nosso auxílio É uma obrigação para Israel É um preceito do Deus de Jacob Lei que ele impôs a José Quando saiu da terra do Egito Exultai em Deus que é nosso auxílio Exultai em Deus que é nosso auxílio Ouçou uma língua desconhecida Aliviei os teus ombros do fardo E soltei as tuas mãos dos cestos Gritaste na angústia Gritaste na angústia e eu te libertei Exultai em Deus que é nosso auxílio Exultai em Deus que é nosso auxílio Não terás contigo um Deus alheio Nem adorarás divindades estranhas Eu, Senhor, sou o teu Deus Que te fiz sair da terra do Egito Exultai em Deus que é nosso auxílio 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 Exultai em Deus que é nosso auxílio